Olá, concílio! Mais um vídeo aqui de matemática do Instituto Mais. São questões resolvidas e comentadas de matemática de 2019 para a Guarda Municipal. Então, vai deixando seu joinha, vai deixando seu like, vai deixando seu comentário aí, que vai ajudar muito o canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais. Então, para não demorar muito, porque esse vídeo aqui está bem longo, vamos direto agora para a questão número 1. Questão número 1. Marcos aplicou um capital de R$ 1.937,50 a juros simples. Durante oito meses, a taxa de 5% ao mês, obtendo o montante M, Carlos, por sua vez, aplicará um capital de R$ 1.250,00 a juros simples. A taxa de 6,5% ao mês. Se pretende obter um montante no valor M, igual ao que Marcos obteve com sua aplicação. O período de tempo em que Carlos deve deixar seu capital aplicado corresponde a letra A, 1 ano e 3 meses, B, 1 ano e 6 meses, C, 1 ano e 9 meses e D, 2 anos. Vamos lá. Vamos lá ter o mesmo montante de Marcos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o montante de Marcos. Como se calcula o montante? É os juros que você conseguiu, mais o capital que você já tem. Então, tem que calcular os juros. Capital nosso, R$ 1.937. A nossa taxa de 5%. Quantos meses? Obtendo o montante de oito meses. Então, só vou substituir aqui na fórmula. Certo? Substituindo tudo isso na fórmula, eu tenho nosso capital multiplicado por nossa taxa de 5, multiplicado por nosso tempo de 8, dividido por 100. Isso tudo aqui, eu não vou fazer continha aqui, gente. Isso aqui, eu estou fazendo só responder na questão. Aprender continha, vocês vão fazer separado aí. Ó, nossos juros vai ser igual a R$ 775. Esse é o nosso juros. Eu multipliquei esse valor, vezes 5, vezes 8, depois dividido por 100. Só fazer as continhas aí, você vai achar que os juros é R$ 775. Como eu disse, o nosso montante vai ser igual ao quê? O nosso juros, mais o capital inicial. Então, qual seria o nosso montante? O R$ 775 aí, mais o R$ 1.937,50. Vai ser igual ao quê? A R$ 2.712,50. Estou fazendo rápido? Porque eu já fiz as contas aqui na calculadora. Faça a continha aí no lápis, ó. R$ 775 mais R$ 1.937,00. Deu R$ 2.712,50. Eu achei aqui o montante de Marcos, tá? Porém, a questão falou que o montante de Marcos é o mesmo montante de Carlos. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou fazer a mesma fórmula, agora para Carlos. Então, eu vou fazer a fórmula do Carlos. Ó, o montante de Carlos. O montante do Carlos é o juros, mais o capital dele, certo? Tem que ser igual ao montante de Marcos. Então, usando a mesma fórmula, a fórmula do CIT, o capital, que agora é o de Carlos em R$ 1.250,00, a taxa de Carlos agora é R$ 6,5,00, o tempo de Carlos, eu não sei, e o dividido sem. Mas, para saber o montante, não adianta eu saber só os juros, eu tenho que somar com capital. Somei mais R$ 1.250,00 com o capital. Esse é o nosso montante, é o juros, que hoje é a reforma do CIT, mais o capital. Isso tudo tem que dar o montante de quem? De Marcos, que a gente já achou aqui. Entendeu? Agora, com isso, eu já consigo aqui calcular e achar o nosso... Está vendo que só tem uma letra aqui que a gente não sabe, o resto tudo é número. Então, eu multiplicando R$ 1.250,00, vem 6,5 dividido por 100, deu o quê? 81,25, que eu já fiz aqui na calculadora. Ou seja, não importa para mim como você vai fazer acontecer, se você vai tirar o mínimo, porque tem 100 aqui embaixo, se você vai multiplicar e depois dividir por 100, faça da menor maneira, que seja fácil para você. Então, você pode tirar o mínimo de tudo. Você vai achar aí também 81,25, ou você vai achar algum número aqui e aqui vem 100. Isso vai ser igual ao quê? A R$ 2.712,50, menos R$ 1.250,00. Por quê? Está positivo? Passei para o outro lado aqui, negativo. Entendido até agora? Qualquer dúvida, deixe no comentário. Eu estou fazendo tudo direto aqui, por quê? Quem foi fazer essa prova aqui, já tem que saber a matemática básica. Então, quem quer fazer conta de juros, ou já sabe se ele vai tirar o mínimo de 100 aqui, 101, ou se ele tem facilidade de multiplicação com vírgula. Então, você já sabe dessa maneira. Eu vou fazer uns vídeos aqui no canal sobre matemática básica, ele ensinando a fazer isso. Mas, por enquanto, eu só estou resolvendo as questões diretamente. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 81,25T, que é igual ao quê? A R$ 1.462,50, que é este menos este. O nosso T vai ser igual ao quê? A R$ 1.462,50, dividido por 81,25. Por quê? Está multiplicando com T, ele vai passar dividindo. Fazendo isso, eu vou achar 18. 18 o quê? Meses. Está vendo que aqui a gente está trabalhando com meses. Mês, mês. Então, a gente achou que 18 meses. Tem 18 meses para marcar? Não. Porém, o que é 18 meses? Um ano tem 12 meses. Então, 18 meses seria um ano, que é 12 meses, mais 6 meses, que é a nossa letra B. 18 meses é um ano e 6 meses. Entendido? Então, a nossa cabareta aqui é a letra B. Questão número 2. Certo veículo é capaz de percorrer 8,5 quilômetros com 1 litro de combustível. O proprietário do veículo pretende abastecer em um posto em que o litro de combustível custa 3,90 centavos. De forma que, com tal quantidade de combustível, seja capaz de percorrer um trajeto de 136 quilômetros. Ele, então, vai gastar letra A, R$61,05, letra B, R$61,80, letra C, R$62,10 e letra D, R$62,40. Vamos lá. Aqui falou que, com 1 litro de combustível, você percorre 8,5 quilômetros. E vamos percorrer aqui no total de 136 quilômetros. Se eu vou percorrer 136 quilômetros, eu vou dividir por 8,5. Por quê? Eu sei que cada 8,5 graça 1 litro de combustível. Se o total é 136, basta dividir um pelo outro, você saberá quantos litros. Então, 136 dividido por 8,5 vai dar 16 quilômetros, que, então, vai ser a mesma coisa que 16 litros. Então, para percorrer 136 quilômetros, a gente vai gastar 16 litros de combustível. Certo até aí, né? Porém, cada litro de combustível custa o quê? R$3,90. Então, basta multiplicar 16 vezes R$3,90, vai dar R$62,40. Viu? Letra D, questão hiper-mega-fácil. Eu estou notando aqui na banca Instituto Mars, que tem questões aqui que são bem complicadas. Você vai usar delta, vai usar forma de geometria, vai dar muitos cálculos. Ao mesmo tempo, você vai ter questões como essa aqui, que você vai resolver com um minuto. Então, gabarito aqui, letra D. Questão número 3. Considere a figura abaixo, onde são representados, fora de escala, um trapézio e um retângulo. O valor de x, tal que os dois polígonos possuam a mesma área, é um valor compreendido entre A, 7,1 e 7,7, B, 7,7 e 8,3, C, 8,3 e 8,9, D, 8,9 e 9,5. Vamos lá. Ele está querendo saber o valor desse x aqui de cima, ou seja, a menor base do trapézio. E falou que a área é a mesma, tanto nessa figura como nessa figura. Então, a primeira coisa que devemos saber é a fórmula da área de cada figura. A fórmula da área do trapézio seria a base maior mais a base menor multiplicada pela altura e dividida por 2. Deixei aqui, base maior mais base menor multiplicada pela altura dividido por 2. Qualquer área dessa figura seria apenas a base vezes a altura. Base vezes a altura. Como uma é igual à outra, apenas coloquei uma igualdade. Agora, basta substituir base maior, 10. Então, aqui vai ficar 10 mais a base menor, x. Então, 10 mais x. Certo? Multiplicado por 4, que é a nossa altura. A altura que já te falou que é 4. Isso vai ser igual à base vezes a altura, ou seja, 10 multiplicado por 3,5. Eu só esqueci aqui, que é dividido por 2, tá? Essa parte aqui, ó, dividido por 2. Onde eu tirei esse 2 aí? Da fórmula, aqui em cima. A fórmula já te falou que a área do trapézio é dividido por 2. Basta resolver isso aqui agora. Ó, 4 vezes 10, 40. 4 vezes x, 4x mais 4x. é igual a 10 vezes 3,5 é 35, por quê? 10. Só andar uma vez com a vírgula, tá? Então, vai dar 35. Multiplicado por 2. Por quê? O 2 está dividindo, tá? Está dividindo aqui e vai passar para o lado de cá, multiplicando. Está vendo que eu estou fazendo tudo direto aqui? Por quê? Vocês têm que aprender a fazer direto. Por quê? Se eu ficar repetindo toda hora aqui, 10 vezes 3,5. Depois, na linha de baixo, 35 vezes 12. É para repetir de novo, é para repetir de novo. Chega na hora da prova, você não vai ter tempo de resolver sua prova. Você tem 3, geralmente a média é 3, 4 minutos por questão. Então, quanto mais rápido a gente fazer, melhor para a nossa prova. O que a gente faz aqui, então? 40 mais 4x igual a 70. Quem não tem x, passa para o outro lado. Então, 4x vai ser igual a 70 menos 40. x vai ser igual a 70 menos 40, 30, né? 30. O 4 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Certo? Então, a nossa resposta aqui será o quê? 1,40 dividido por 30 vai dar 7,5. Vem fazer a conta aqui, deu 7,5. Então, x igual a 7,5. Tem que saber fazer conta com vírgula? Tem que saber. Instituto Quadrinhos, toda prova tem conta com vírgula. Então, vai treinando em multiplicar número com vírgula, dividir número com vírgula, dividir 30 por 4. Eu não tenho como fazer essas continhas aqui, porque eu não tenho quadro ainda. Eu vou fazer um estúdio aqui, eu vou montar ainda um quadro para poder fazer essas contas aqui, passo a passo. Enquanto eu não tenho, eu estou fazendo a calculadora. 30 dividido por 4, 7,5. Porque aqui não tem jeito de eu desenhar aqui o método normal de divisão. 7,5 é a letra A. Está entre 7,1 e 7,7. Está aqui no meio. Então, aqui eu falo que eu compreendido entre. Então, 7,5 está aqui no meio. O nosso campanito aqui é a letra A. Questão número 4, seja os números reais x₁ e x₂, que são as duas soluções reais da equação x² menos 9x menos 36 é igual a zero. Então, o valor de x₁² mais x₂², ou seja, o valor da soma dos quadrados de x₁ e x₂, corresponde a, letra A, 153, B, 144, C, 109, D, 81. Vamos lá, gente, aqui. Ou você resolve o Δ. Você vai achar aqui o x₁ e x₂. E depois vai levar isso ao quadrado e somar. Você pode fazer o Δ. Porém, existe outra maneira. Existe essa fórmula aqui, a fórmula da soma e do produto. Quer dizer que a fórmula da soma e do produto, que o x₁ mais o x₂ é a mesma coisa que menos B sobre A. E o x₁ vezes x₂ é a mesma coisa que C sobre A. Como o nosso A é 1, ficou fácil de colocar essa fórmula. Então, x₁ mais x₂ vai dar o quê? Menos B. x₁ vezes x₂ vai dar o quê? AC. Deu para entender? Vou fazer aqui ficar mais fácil. Que número que somado vai dar 9 e multiplicado dá 36? Qual é o resultado que você sabe que dá 36? O que vem na cabeça primeiro é o 6. 6 vezes 6, 36. Mais 6, mais 6 não dá 9. Mas, então, você pega outro número. 3 vezes 12. 3 vezes 12 dá 36. Aí, você pega 12 menos 3, porque aqui tem o menos aqui na fórmula, dá 9. Entendeu? Então, o nosso x₁ e x₂ aqui seriam 12 e 3, porque eu sei que 12 menos 3 dá 9. Ou, se fosse contrário também, menos 12 mais 3, deu menos 9. Então, eu sei que x₁ vai ser 3 e o x₂ vai ser 12. Como eu quero ao quadrado, o que eu fiz? 12 vezes 12, 144. 3 vezes 3 dá 9. 144 mais 9 dá 153. Então, recapitulando. Dois números que somados dá 9 e multiplicado dá 36. Aqui, não precisa nem preocupar com o sinal deles, porque ao elevar o quadrado, vão ficar positivos de qualquer forma. Então, se você não soubesse, de qualquer forma. Então, se o a for 1, você tem que achar dois números que dá o b e dois números que multiplicado dá o c. E nossa resposta é 3 e 12. E o nosso gabarito é 153. Caso você não queira fazer isso, achou complicado, resolva o Δ. O Δ é o quê? b² menos 4ac. Você vai achar o Δ. Depois, você vai fazer o x' que é menos b mais raiz de Δ sobre 2a. x' menos b menos raiz de Δ sobre 2a. Você vai fazer aqui um monte de cálculos. Então, você vai achar o 12 e vai achar o 3 do mesmo jeito. E vai multiplicar, fazer cada um ficar quadrado e vai achar o 153 da mesma forma. Vai gastar mais tempo? Vai. Mas se você não guardou isso com dúvida na hora da prova como fazer isso, é melhor você fazer do jeito mais longo. Mas se você estudou bastante e treinou fazer desta maneira aqui, na hora da prova, você vai fazer muito mais rápido. Você vai ganhar tempo para fazer as próximas questões, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra A. Questão número 5. Considera o número real E tal que... Essa forma inteira do E. Então, o valor de E, feitas devidas operações e simplificações, corresponde a letra A, 152, B, 153, C, 154, D, 155. Vamos lá. Para resolver esse tipo de questão aqui, a primeira coisa que tem que fazer é deixar tudo com a mesma raiz. Se não tiver a mesma raiz, você não pode somar, você não pode multiplicar, você não pode fazer nada. Então, a menor raiz aqui é o 2. Então, é mais fácil de transformar o 8 em 2 do que o 2 virar 8, né? Então, o que eu fiz aqui? Repetir a raiz de 8 e a raiz de 2. A raiz de 8 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 2, certo? A raiz de 32 é a mesma coisa de 16 vezes 2. E a raiz de 128 é a mesma coisa de 64 vezes 2. Ah, tem tudo bem? A única coisa que eu fiz é dividir por 2. Por que eu fiz isso? Porque 8 não tem raiz quadrada, mas 4 tem. 32 não tem raiz quadrada, mas 16 tem. 128 não tem raiz quadrada, mas 64 tem, certo? O que eu vou fazer aqui agora, então? Olha aí. Olha, o que eu fiz aqui? Raiz de 4, 2. Então, ele saiu da raiz. Eu tirei a raiz do 4 e veio 2 multiplicando com 9. A raiz de 16 é o quê? 4. Então, ele saiu da raiz e veio para lá de fora multiplicando com 10. Raiz de 64 é 8. Saiu de dentro, ficou com 8. Ou seja, todos agora têm raiz de 2, certo? O que eu posso fazer aqui, então? Cortar a raiz de 2 de todo mundo. Se todo mundo tem raiz de 2, eu posso dividir com essa de baixo. Raiz de 2 dividido por raiz de 2, 1. Raiz de 2 dividido por raiz de 2, 1. 1, 1, 1. Então, o que sobrou? 8 mais 18 mais... 10 vezes 4 é 40. Mais 11 vezes 8 é 38. Então, eu vou fazer 8 mais 18 mais 40 mais 88. Somando isso tudo, o que eu vou encontrar aqui? 154. Vou colocar 8 mais 9 vezes 2, 18 mais 40 mais 88, que é igual a 154. Então, dá para enxergar. Deu para enxergar aqui, 8 já está aqui, mais 18 mais 40 mais... Tirei essa raiz, lembrando, essas raiz aqui foram todas divididas por raiz de 2 aqui. E deu 1, porque 1 vezes 8 dá 8 mesmo. 1 vezes 18 é 18. 1 vezes 40 é 40. Então, a nossa resposta é 154. A dica... Se aqui é a raiz de 2 embaixo, deixa tudo igual de baixo para você poder cancelar. E, geralmente, vai ser a menor raiz de cima. E, como aqui é a raiz de 2, eu dividi por 2. Se fosse a raiz de 3, se eu quisesse todas virar as raiz de 3, eu teria que dividir por 3. Aqui não tem jeito, porque o 8 não divide por 3. Mas, porém, a questão ia vir números divisíveis por 3, tá? Essa é a dica aí, a questão aqui, o número 5. Eu trabalhei com a letra C. Questão número 6. Em uma empresa, sabe-se que 3 funcionários são capazes de embalar certa quantidade de N de pensas trabalhando durante 6 horas. Sabe-se também que, acrescentando-se 2 funcionários a essa equipe, serão capazes de embalar uma quantidade de pensas inferior a N em 150 unidades, se trabalharem apenas 3 horas. Então, supondo-se iguais as produtividades de todos os funcionários da empresa, a quantidade de peças que cada funcionário é capaz de embalar por hora de serviço corresponde a... Entre a A46, B48, C50 e D52. Essa questão aqui é mais de interpretação e raciocínio lógico, porque se 3 funcionários embalariam N peças em 6 horas, Então, se a gente dobrar o número de funcionários e dividir a hora pela metade, daria o quê? A mesma quantidade, ou seja, a mesma N quantidade de peças, certo? Então, se você dobrar o funcionário e diminuir a hora pela metade, a produção será a mesma, certo? Então, se 6 funcionários que eu dobro, estou dobrando, era 3,06, em 3 horas, que eu diminuir a hora pela metade, de 6,03, eles vão continuar fazendo N peças, N quantidades. Vou embalar N. Porém, temos aqui apenas 5 funcionários. Com isso, podemos deduzir que o que faltou para dar N é do sexto funcionário que está faltando, certo? Então, concluímos que um funcionário em 3 horas de trabalho faria 150 unidades. Justamente a quantidade do sexto funcionário faria. Porque se está faltando um funcionário e está faltando 150 peças, essa 150 peça é desse funcionário que está faltando, ou seja, de um funcionário, do sexto funcionário. Então, em 1 hora, ele vai fazer 50 unidades. Por quê? Se em 3 horas, esse sexto funcionário faria 150 peças, em 1 hora ele faria 50 peças. Viu como foi só raciocínio? Eu não fiz cálculo, nem fiz tudo de cabeça, que achei que é 50 peças. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Questão número 7. Considere uma esfera de raio R igual a 14 centímetros. Então, admitindo-se a aproximação π igual a 3, os valores de seu volume e da sua área de sua superfície serão de, respectivamente, A. Vamos lá. No Instituto Mário, sempre que tiver geometria, vai cair duas questões. E essas duas vão te pedir fórmulas. Você viu na questão anterior que a geometria dessa prova aqui pediu a fórmula da área do trapézio, pediu a fórmula da área do retângulo, geometria plana. Essa aqui agora pediu geometria espacial. Então, é que é saber a área da esfera e o volume. Então, vou deixar as duas fórmulas aqui. A fórmula da área, que é 4πR². E a fórmula do volume, 4πR³ dividido por 3. Tem que saber as fórmulas. Então, o Instituto Mário guarde bem as fórmulas de geometria. Vamos lá. Qual que é o valor substituindo aqui? Vamos calcular a área primeiro. A área será igual a 4. O valor do π aqui te deu que é 3. Se a questão não te der, vai ser 3,14. Mas se te der, você vai usar o valor que a questão te der. Aqui só apenas se redundou 3,14 para 3. Multiplicado por 14². Vai ser igual a quê? 4 vezes 3 dá 12. Multiplica 14 ao quadrado, dá 196. Nossa área vai ser igual a quê? 12 vezes 196. 2.352. Isto mesmo, não é? Isto 12 vezes 196, 2.352. Vou aumentar um pouco essa fonte aqui. Está muito pequena para vocês enxergarem, né? Ficou melhor? 2.352. Ou seja, já eliminamos a C e a D. Não tem esse valor aqui. 2.352 só tem na A e B. Fazendo uma fórmula só, já eliminei duas. Está vendo? E aqui, qual que é o volume? O nosso volume? 4. Multiplicado por 3. Multiplicar 14, mas dessa vez ao cubo. E tudo isso dividido por 3. Só que eu vou aumentar essa fonte, que está bem pequena também. Isto, agora ficou mais fácil. Fazendo isso aqui, eu vou fazer na calculadora e você faz aí passo a passo. 14 vezes 14, vezes 14. Valeu, 14 vezes. 2.744. Então, esse 3 com esse 3 aqui você vai cortar. Tá? Se tem um 3 dividindo com 3, dá 1. Tá? Só para cortar. Então, vai salvar 4 vezes 2.744. Esse pontinho aqui é vezes, tá, gente? 2.744. Você vai colocar a X também, se achar mais fácil. Ó, na matemática, pode ser ponto, pode ser X. Na informática, até asterístico a gente pode colocar. Vamos lá. 4 vezes 2.744, dá 10.976. Então, a nossa campanita aqui só pode ser a letra A. 6. Tá? A letra A. Viu? É fácil. Só pegar os valores e substituir na fórmula. O difícil dessa questão é saber a fórmula, tá? Então, você vai pegar todas as fórmulas. Digita no Google lá e aperta imagem. Vai lá imagem, digita. Fórmulas de geometria plana. Vai te dar todas as fórmulas. Vai te dar uma imagem lá, uma foto. Você escolhe lá, tem várias. E decora essa foto. Imprime essa folha aí ou copia no seu caderno essas fórmulas. Depois você vai colocar lá fórmula de geometria especial. Essa tem muitas. São mais difíceis que nem essa aqui. Decore essa fórmula. Se tá no seu digital de geometria, você tem que decorar a fórmula para o Instituto Mais. Vai ser duas questões da sua prova. Com certeza vai ter duas. É o nosso campanita aqui, letra A. Olá, concurseiro. Beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha. Faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.